Em São Paulo, o desfile das escolas de samba do grupo principal terminou no sábado e a apuração é amanhã. Samba de todas as gerações, de menos de 8 a mais de 80 anos. No caso deste cidadão, 88. Quase anônimo assim, à beira da pista, reconhecidíssimo ao soltar a voz. A primeira escola convocada por ele foi a Unidos da Vila Maria, que não veio para brincadeira. Ou melhor, era tudo brincadeira mesmo. O enredo, só os diamantes são eternos na química divina. O primeiro desfile nem tinha terminado e integrantes da Gaviões da Fiel já distribuíam bandeiras pelo sambódromo. Depois, a escola deu as cartas de vários baralhos. O enredo falou de mistérios, de truques, de sorte e esbanjou mulheres bonitas. Daí a Mocidade Alegre, terceira escola a desfilar em busca de uma quarta vitória seguida. Tricampeã do Carnaval de São Paulo. Eu quero o melhor para a minha escola e desejo tudo de bom a todas. E o tetra, claro. Também, estamos trabalhando para isso. Eles querem o campeonato e eu quero ser tetra. A Mocidade homenageou Marília Pera e o sucesso começou já na concentração. Felicidade, alegria, contentamento. O enredo da Império de Casa Verde falou de sonhos e de sonhadores. E de mudanças que eles trouxeram para a história do mundo. Entre outros heróis, Zumbi dos Palmares e Nelson Mandela foram lembrados. O ouro, símbolo de riqueza e ambição, foi tema da Acadêmicos de Tatuapé. Da Lei Áurea, passando pelo garimpo retratado neste carro impressionante, até os tesouros piratas e as medalhas olímpicas, um desfile cheio de brilho. Muito elogiado. No final, uma dúvida. A escola cruzou a linha de chegada dentro do limite de tempo. Mas o portão só fechou parando o relógio com um minuto a mais. Não precisa fechar o portão. É, passou a linha amarela. Então a gente vai ver isso daí com cronometriz. A tradicional vai-vai lembrou Elis Regina, artista de forte ligação com o bairro da escola, o Bixigo. Eu acho que esse carnaval, sobretudo nos 70 anos de aniversário dela, é um presentaço, é mágico. O desfile abordou todas as fases da carreira da cantora e atraiu artistas e personalidades, como o pentacampeão Cafu. No final, na cabine de transmissão da Globo, a cantora Maria Rita, filha de Elis, estava bastante emocionada. Eu, depois do lance, não segurei a alma. Relembrando o desfile do ano passado, sob aguaceiro, a X9 paulistana veio com um enredo Sambando na chuva, num pé d'água ou na garoa, sou X9 numa boa. A escola, que comemora 40 anos de fundação, não economizou referências à atual crise no abastecimento de água em São Paulo. A dança da chuva ficou por conta dos índios norte-americanos. Mal não faz.